Fala galera inscrita na TV CO2 Brasil, tudo bom com vocês? Aqui é o tiozinho e a gente está iniciando aqui uma nova série na TV CO2 Brasil, que é o CO2 Brasil Responde. A gente recebe muitas perguntas nos comentários e a gente resolveu fazer essa série para sanar essas dúvidas. Uma dúvida recorrente que o pessoal sempre pergunta, essa daqui está em todas, o que acontece se a polícia nos abordar e estivermos com nossa carabina de pressão? Essa é uma pergunta que é bem recorrente. Eu não vou nem responder, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma abordagem policial, um vídeo feito pelo próprio policial. Esse é um material que a gente retirou da própria internet, do canal 911 Movies. Eu achei bem interessante para já iniciar o nosso CO2 Brasil Responde. Isso daí então seria com bastante propriedade, falar o que acontece quando um policial aborda você e você está com a sua carabina de pressão. Vamos dar uma olhadinha? O vídeo tem duas partes, tá? Ele faz uma abordagem 1, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Ele vai abordar esse caminhão de gás e tal, ele achou suspeito, mas acabou que não tinha nada, tá? Eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui. Se vocês quiserem ver o vídeo completo depois, vocês vão dar uma procurada aí no YouTube, tá? A abordagem 2 é o que interessa para a gente aqui, ó. Deixa eu dar um pause. Deixa eu diminuir mais a minha careta aqui. A equipe abordava uma HR, que é um caminhãozinho pequeno, né? Quando passa em sentido contrário uma moto com o condutor com um objeto nas costas aparentando uma arma de fogo, de cara e em quadro. Então, vamos ver o que aconteceu. O áudio está meio baixo mesmo, viu pessoal? Porque o policial usou uma GoPro e o áudio é bem baixo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Você é policial? Não. Você é camarada? É, esse lugar que eu tinha vindo. Ai, que bem difícil. Caralho, já vim achando que era um fura, hein, mano. O que é? Ah, porra, meu. Já fui preso? Não. Você mora onde? Aqui, do Quisping Acabei de comprar Puta mano, que sorte hein velho Puta, eu falei para ele, eu estava abordando a HR Eu falei para ele, eu falei assim que vai Ele falou, você tem certeza? Eu falei, não, coleta a nota fiscal que é normal Mas você é louco, caramba Por que você não veio buscar com um carro, meu? Eu sei que você mora, Quisping Aqui você vai até Nessa rodovia aqui, sabe? O cara vai passar achando que você é a polícia Pior que é, meu Mas por que você não veio? Não, beleza, mas por que você não veio de carro, meu? Eu fui levar para fazer o laudo Na roda, tudo em títulos baixantes Aí eu vi lá do lado Eu fui lá do outro sítio que eles estavam Para entender, chorei, chorei Aí você comprei ali, não sei Entendeu? No posto BR Sei, o cara da casa de pesca ali, né? Quantos milímetros é esse aí? 5% Caramba, meu Caramba, meu Caramba, é de pressão É que eu moro bem em Chacra Ali eu não sei que é bastante prato Eu queria ver, mas não vou pedir para você tirar Não, não vou pedir para você tirar Não, 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 o povo vai ficar olhando aí Não, não, sai lá, olha ali É... você anotou ele aí, Tião? Não, não, não Olha o seu truto aí, Diego É... beleza, meu Vai na boca Meu, na hora que passar eu falei Eu não acredito, mano Quando vai me meter nas costas é com alguém andando assim Mas eu vou te falar que é aqui, ó, nessa região aqui do 37 Aqui do mundo que a gente tinha cruzado, né? Ah, mas tem, né? Não sei do que eu estou ligado Como é que vai assim? Agora eu tenho que ver o que tem aqui Não, aqui Olha onde você mora Não tem como esconder Não, por isso que eu estou te falando Por isso que a gente veio atrás, entendeu? Eu achei que era uma árvore, irmão O cara deve estar falando aí E o outro que é bem grande Ele fez um preço desse aqui Que custa R$2.200 Aí ele montou para onde vai pegar Aqui você chegou na hora de ser R$2.500 Porque ele ainda tem de carro de clima Eu não acho Dá para você colocar aqui, ó Vai sentar no carro Comprou a luneta? Já vem com a luneta Não, não, o foda de você Ou arranhar ou entortar o cano dela Tá aí, pessoal, tá vendo? Eles disseram aí cidadão de bem e tal Bom, em resumo Vocês já tiveram a resposta aí Então, pessoal, é isso aí Mais do que explicativo Ficou a abordagem do policial A atitude que ele teve O respeito que ele teve com o cidadão É um policial que sabe Como é que funcionam as leis E o que acontece é isso aí Se por algum acaso Acontecesse do policial Ser aqueles policiais marrentos e tal E levasse O delegado de plantão lá Que é o responsável Vai te dispensar também Mediante a sua nota fiscal Tendo a nota fiscal Tá fechado Não tem problema nenhum Tá ok? É isso aí E assim A gente lançou Hoje a partir desse Seu episódio número 1 Do CO2 Brasil Responde Se você tiver qualquer dúvida A respeito do tiro esportivo E etc É só mandar nos comentários Aqui embaixo A sua pergunta E ela poderá aparecer aqui No CO2 Brasil Responde Ok? Um grande abraço pra vocês aí Até a próxima Ah, e não se esqueça De se inscrever No nosso canal E ativar o sininho Para receber as notificações Dos nossos novos vídeos Ok? Muito obrigado Até a próxima